Não! O que? O que? Como? Como é que faz isso? É um tapete mágico. Que... que beleza! Você gostaria de dar uma voltinha nele? Podemos sair do palácio, ver o mundo. E é seguro? É. Você confia em mim? O que? Confia em mim? Claro! Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio Ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com você Eu num mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vão planando e subindo Vão planando e subindo Para o imenso azul do céu O mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tanta emoção Pois então aproveite Mas como é bom voar Viver voar Eu nunca mais vou desejar Voltar com tão lindas surpresas Novos rumos pra seguir Tanta coisa importante Aqui é bom viver Só tem prazer Com você Não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Que alguém nos deu Segunda coisa Com sim Que alguém nos deu